Ainda agora, o professor Paulo Moraes estava a falar disso, das parcerias público-privadas, ou seja, de estradas que foram construídas, que mesmo que não passe lá ninguém, o Estado tem responsabilidade naquela construção e quem paga são os cidadãos, quem sustenta o Estado somos nós. E qual é o argumento do Estado? Não se pode rasgar um contrato, mas pode-se rasgar o contrato que fez com o salário dos trabalhadores? Pode-se rasgar o contrato da Constituição? Não. Esse contrato pode-se rasgar. Pode-se rasgar o contrato da solidariedade social e aceitar que crianças vão para a escola sem tomar o pequeno almoço. Todos os contratos, inclusive a Constituição da República Portuguesa, está absolutamente questionada, ela não está em vigor, já foi violada de todas as formas possíveis, mas não se pode quebrar um contrato das parcerias público-privadas, que é uma renda fixa feita justamente por estes mecanismos que o Dr. Paulo Moraes explicou. E a questão social aí é muito importante, porque nós assistimos a gerações que estão neste momento ainda longe da reforma, outros que já estão reformados e de repente aquilo que as pessoas achavam que ia acontecer, bom, estou aqui a pagar para a Segurança Social, mas eu vou beneficiar disto. E agora estamos a pagar para a Segurança Social, mas nós não sabemos se vamos beneficiar disto. Porque esse dinheiro, essa contribuição, porque a Segurança Social não é um imposto, isto é uma contribuição, ou seja, o Estado não pode fazer o que quer com essa contribuição. É uma contribuição social que implica, obviamente, uma solidariedade intergeracional. Esse dinheiro tem sido usado de forma nada transparente, por exemplo, como auxílio a despedimentos de empresas privadas. Grandes empresas privadas querem despedir, como fez a banca, nomeadamente, ou outras empresas, a banca agora porque transferiu o fundo de pensões que nós não sabemos se está capitalizado e que nos dizem que na altura está capitalizado. Pode não estar daqui a 5 anos, aquilo podem ser títulos sem valor e que foram transferidos para a Segurança Social. Empresas que enviaram os trabalhadores 10 anos antes para a reforma antecipada. Esses trabalhadores, obviamente, são um peso para a Segurança Social porque se reformaram com 50 anos e não com 65. Para quê? Para poder contratar trabalhadores precários ou subempregados. E essas decisões foram decisões políticas. Exatamente. E que favorecem uma empresa e não outra. Porque, de facto, o bobo é limitado. E quando nós decidimos que as decisões que tomamos... Porque, veja, ninguém se queixa de ter havido um desvio, de existirem desvios de dinheiro na cultura. Onde é que nós ouvimos estas conversas absolutamente infames e escandalosas? É sempre nas mesmas áreas. Na área da saúde, na área do imobiliário, na área das construções. Ou a área da cultura também leva menos dinheiro. Exatamente. Não dá tanto nas vistas. Mesmo que haja para lá algum esquema, é menos, não é? Pois, mas isso também reflete o tipo de Estado que temos e as opções que temos, não é? Nós temos como opção apoiar, por exemplo, o setor imobiliário que explodiu de uma forma completamente irracional e desordenada. Ou seja, nós temos um terço de casas abandonadas, temos as casas... Os estrangeiros vêm aos nossos centros das cidades e acham maravilhosos, mas acham estranho que aquilo esteja tudo a cair. Mas depois temos prédios inteiros vazios nas periferias que alimentaram uma especulação imobiliária absolutamente desenfriada. Alguém fez estas escolhas. Estas coisas não caem do céu. O vento existe na natureza. E o Paulo Moraes refere vários exemplos de coisas que considera absurdas, não sei se posso usar esta expressão, respectivamente à questão imobiliária, de coisas que foram compradas ao Estado por valor pequenino e que depois foram vendidas logo a seguir por um valor maior para que alguém receba esse dinheiro. Portanto, ao longo destes últimos anos, têm dado atenção a este ou àquele caso? É que nós chegámos à crise que chegámos não foi por outra razão que não seja a corrupção na máquina da administração pública, local e central. Porque quando num orçamento de Estado que vale 70 e tal mil milhões de euros, todos os anos, durante 20 anos, vai lá alguém roubar 4 ou 5 mil milhões, é evidente que isto ao fim de 20 anos dá a dívida pública que hoje temos. As pessoas vão se esquecendo, mas todos os grandes negócios públicos em Portugal foram casos de corrupção. Foi a Expo, se não se lembram, que foi o pior negócio imobiliário que se fez em Portugal pelo Estado, naturalmente, desde o Dom Afonso Henriques, quer dizer, foi um negócio em que se pega numa zona degradada. Metem-se lá subsídios. O Porto Lisboa atribui milhões de metros quadrados de área. O Estado mete dinheiro. Dão-se mais valias urbanísticas de milhares de milhões de euros e no final isto dá prejuízo. Não é possível. É claro que recordar-se-ão que houve acusações de corrupção, etc., e nada aconteceu. E é sempre assim. Há grandes vigarizes públicas, perdem-se milhares de milhões de euros de orçamento de Estado todos os anos. A Justiça parece que vai intervir e nunca intervém. E depois a seguir foi o Euro 2004. A mesma história. Dez estádios, alguns dos quais hoje são autênticas ruínas. Não servem para rigorosamente nada. A Justiça também me parecia que ia intervir. Aliás, houve o processo famosíssimo a Pito Dourado, que no início, recordo, que era um processo que envolvia metro do Porto, construção civil, imobiliários, árbitros, prostituição, etc., e foi sendo limpo, 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 limpo e no final dá a ideia que é um processo de árbitros. Ou seja, a Justiça mais uma vez nada fez. E depois veio o BPN e o BPP e os submarinos. Obviamente, casos de corrupção, cada um destes casos que eu estou a falar, estou a falar naturalmente só dos maiores, vale cada um deles cerca, no mínimo, o mais pequeno, mais de mil milhões de euros. São dois subsídios à função pública. Obviamente que ao fim de muito tempo o resultado é este. Mas se foi assim com a dívida pública, com a dívida privada o problema é o mesmo. Quando a crise começa, portanto, finais de 2008, início de 2009, 70% da dívida privada, que se diz por aí que foram os portugueses que andaram a gastar acima das suas possibilidades, o que é um embusto absoluto, 70% da dívida privada era imobiliária. E que dívida imobiliária é essa? Era as casas. As casas que as pessoas compraram. Não só. Se fosse isso, nem seria tão mau. É que a dívida imobiliária são casas que as pessoas compraram, mas é também uma dívida que está hoje na banca, uma bolha imobiliária, que resultou de valorização de terrenos de projetos que nunca se fizeram. Então, foi uma valorização artificial. O ganho económico da sociedade não foi nenhum. E qual é a história? Os tais promotores imobiliários que financiam os partidos compravam terrenos a mil. Valorizavam-nos, portanto, eram terrenos agrícolas que passavam a ter capacidade construtiva e passavam a valer 10 mil. Margens de lucro da ordem dos mil por cento. E então, a partir daí, quando o terreno valia mil, passava a valer 10 mil, podia ser expropriado, porque era necessário passar ali uma secute. Imagino. Grande parte do custo da secute é representado por custos de terrenos que foram artificialmente valorizados a anterior, exatamente para dar ganhos aos privados. De terrenos que foram valorizados pelo Estado, para depois o próprio Estado os ir comprar 10 vezes mais caros. Isto só tem o nome, é corrupção, mas de uma dimensão enorme. Mas não há, Paulo Moraes, não há honestidade no meio político? Onde é que fica a honestidade no meio disso? Onde é que fica o serviço público a ver gente interessada em servir a causa pública? Essas pessoas são atropeladas por esses interesses? Completamente. Neste momento, só para ter uma ideia, a sede da democracia é o Parlamento. 30% das pessoas que lá andam, portanto eles são 230, um terço exatamente, são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm negócios diretamente com o Estado português. Portanto, são parte interessada nos negócios que fiscalizam. O problema em Portugal é que o fiscalizador, o negociante, o contratante e o contratado são sempre a mesma pessoa. É evidente, e não são os 230. Acontece é que os restantes não têm poder. Ou seja, os políticos não são todos corruptos, nem nada que se pareça. A maioria é séria e medrosa. Portanto, como é medrosa, também não intervém na vida dos outros. Mas o que é mais grave é que não são 90% dos políticos que são corruptos. Mas os políticos que são corruptos mandam em 90% de dinheiro do Estado. Ou seja, são menos, mas mandam na maioria da massa dos nossos impostos.